Olá, seja muito bem-vindo ao site das Nabeas Calçados. É um prazer recebê-la aqui. Vou mostrar pra você essa sandália, o tanto que ela é linda e além de linda, extremamente confortável, tá, amores? Olha pra você ver a parte interna dela. É toda forrada no cacharréu e o cacharréu dessa marca aqui é espesso, grosso, macio. A hora que você colocar o seu pezinho aqui dentro, você vai encaixar e vai aparecendo seu pé na nuvem, de tão macio que é essa sandália internamente. O solado dela é emborrachado. Ela calça muito bem pessoas que têm problemas intermediários de dores e cansaço no pé. Eu recomendo pra esse tipo de pessoas. Pode usar, vai dar pra você trabalhar e ficar o dia inteiro bem com ela, muito confortável. E a cor é linda, né? Ainda tem esses detalhezinhos aqui que é um charme. Calça numeração certa, pode comprar o número que você mais usar. Aqui abaixo a gente deixou toda a descrição dela. Mas se caso você ficar com alguma dúvida, você pode falar conosco através do WhatsApp antes da sua compra. Combinado? E eu vou aguardar seu pedido. Combinado? 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 Combinado?